Filha, filha, ajuda aqui o papai a mudar a foto do perfil do Instagram. Ai, pai, se toca. Ai, sim, a luz do banheiro é tipo ring light, né? Eu tiro todas as minhas fotos do Tinder lá. Fica tudo. Mas é tipo ring light, Lohana. Eu preciso fazer uma coisa minimamente profissional. Até porque a mãe da gente também só sai à noite e não dá tempo. Ai, minha gente, mas também o que não falta é lugar pra gravar aqui nessas ararinhas, né? O que é menudos? É o BTS, só que da época do teu pai. Mas eles eram feios assim? Posso saber por que as duas estão aí fazendo a fotossíntese? Mãe, por favor, tô aqui tomando meu banho de vitamina D pra me concentrar melhor pros meus estudos.